O Celso Soares com a palavra, que tem uma questão de ordem. Seu presidente, bom dia. Eu venho requerer a leitura do substitutivo do projeto de lei 350 de 2020. Deputado, tem ajustes no seu relatório? Tem, tem ajustes. Chegou para mim o substitutivo aqui. Ok. Então vamos passar para essa fase de leitura dos ajustes, né? Para depois a gente discutir e votar. Deputado, o senhor está com a palavra. Ok. Projeto de lei número 350 de 2020, capítulo 1, disposições gerais, artigo 1º. Esta lei estabelece medidas emergenciais de combate à pandemia da Covid-19 no âmbito do Estado de São Paulo, aplicáveis enquanto perdurar o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se o dia 21 de março de 2020, data da publicação do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, como termo inicial para aplicação das medidas emergenciais referidas no caput deste artigo. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o remanejamento de recursos orçamentários necessários para a consecução das medidas previstas nesta lei. Parágrafo único. Haverá obrigatoriedade de comunicação ao Poder Legislativo acerca do detalhamento das operações efetuadas, pormenorizando o destino e a finalidade e os valores remanejados. Artigo 2º. Já li o 2º. Artigo 3º. Fica autorizada a suspensão dos prazos de validade de concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, enquanto perdurar o estado de calamidade pública referido no caput do artigo 1º desta lei. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se aos concursos públicos realizados no âmbito dos Poderes Executivos e Legislativos Legislativos, nem como do Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e das entidades da administração indireta do estado. Parágrafo 2º. Os prazos suspensos voltarão a ocorrer a partir do termo do período de calamidade pública. Artigo 4º. Enquanto perdurar a situação de calamidade pública referida no caput do artigo 1º desta lei, o estado deverá priorizar a seguinte ordem de fornecedores, para fins de aquisição de equipamentos e materiais de uso clínico hospitalar, inclusive de equipamentos de proteção individual, EPIS, quando efetuada nos termos do inciso 4 do artigo 24 da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Inciso 1, fabricante sediado no estado de São Paulo. Inciso 2, importador ou comerciante sediado no estado de São Paulo. Inciso 3, fabricante, importador ou comerciante sediado em outro estado da federação. Inciso 4, fornecedores internacionais. Parágrafo único. As regras estabelecidas neste artigo poderão ser afastadas, com justificada a escolha da oferta menos onerosa ao erário. Artigo 5º. Com a finalidade da ampla transparência, as ações voltadas ao combate e a contenção da pandemia da Covid-19, os recursos públicos federais, repassados, os recursos do Tesouro Estadual, doações e outros recebidos pelo estado de São Paulo, bem como os recursos públicos estaduais repassados aos municípios para enfrentamento da pandemia, deverão ser objeto da detalhada prestação de contas nos sítios oficiais próprios do estado, contendo as seguintes informações. Inciso 1, valores recebidos. Inciso 2, órgão ou entidade responsável pelo repasse. Inciso 3, data da transferência dos recursos. Inciso 4, valores pagos fornecedores de bens e materiais ou aos prestadores de serviços. Inciso 5, comprovantes de como foram empregados os recursos financeiros recebidos. Parágrafo 1º. As informações de que trata o CAPUT devem ser disponibilizadas pelo estado em até 15 dias, contados do repasse dos recursos, da utilização dos mesmos ou da realização de despesas para ações de combate à pandemia da COVID-19 por meio de dados acessíveis ao público. Parágrafo 2º. Além dos requisitos previstos em recolamentação própria, as propostas de celebração de convênios com municípios paulistas que impliquem no repasse de transferências voluntárias do estado para ações de combate à pandemia da COVID-19 deverão fazer prova do cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 3º. Para garantir transparência sobre os efeitos da crise econômica provocada pelas informações atualizadas sobre os números da arrecadação com receitas tributárias apresentados dados de forma clara e acessível detalhando as seguintes demonstrações. Inciso 1. Diminuição da arrecadação comparada a períodos anteriores. Inciso 2. Comparação das receitas previstas frente às arrecadadas por espécie de tributo. Inciso 3. Projeções futuras de queda de arrecadação e medidas de compensação. Inciso 4. Insuficiências financeiras para cobertura de despesas fixas e essenciais. Inciso 5. Outras informações relacionadas ao impacto econômico, orçamentário e financeiro decorrente da pandemia da COVID-19 no estado de São Paulo. Artigo 6º. O poder executivo disponibilizará em sítio eletrônico da rede mundial de computadores diariamente com linguagem clara e acessível informações sobre a pandemia da COVID-19 no estado contendo dados sobre o número de casos confirmados e de óbitos, bem como o número de pacientes internados e de leitos disponíveis em unidades de terapia intensiva UTI e enfermarias. Parágrafo 1º. As informações previstas no CAPT, bem como as constantes dos formulários de notificação e da divulgação dos informes epidemiológicos, deverão ser catalogadas levando-se em conta as variáveis nacionalidades, raça, cor, gênero, idade e localidade por bairro. Parágrafo 2º. As informações sobre internações e óbitos ocorridos em equipamentos de saúde no território do estado deverão mencionar se o referido equipamento pertence à rede pública ou privada de saúde. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para prover os cargos vagos existentes no âmbito da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, nomeando remanescentes de concursos públicos cuja validade não tenha expirado. Artigo 8º. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, referido no capítulo do artigo 1º desta lei, deverão ser adotadas as providências necessárias para a manutenção das condições de saúde dos profissionais da segurança pública e da administração penitenciária do Estado, objetivando a proteção do direito à vida e à saúde desses profissionais, considerando a sua condição de vulnerabilidade em situações de emergências, como epidemias e pandemias, dada a essencialidade da sua função. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar e regulamentar programa com o objetivo de angariar recursos exclusivamente para o combate à pandemia da Covid-19, por meio de doação de uma parcela da remuneração dos agentes públicos em atividade no Estado da administração direta e indireta. Parágrafo 1º. A adesão do agente público ao programa referido no caput deste artigo consistirá em ato de caráter voluntário e espontâneo e sem qualquer cunho obrigatório. Parágrafo 2º. A adesão do agente público ao programa referido no caput deste artigo consistirá na doação, na forma de desconto em folha de pagamento, de valor definido pelo próprio doador, não podendo superar o montante de 10% de sua remuneração líquida. Parágrafo 3º. O desconto em folha de pagamento da doação referida no parágrafo 2º deste artigo poderá durar até o mês de dezembro de 2020, devendo ser cessado a qualquer tempo por opção expressa do doador. Parágrafo 4º. O Poder Executivo deverá disponibilizar, de maneira transparente, informações sobre os valores auferidos a título de contribuição voluntária, bem como informações detalhadas e pormenorizadas sobre a destinação dos recursos. Parágrafo 5º. Os poderes judiciários e legislativos poderão participar do programa referido neste artigo para viabilizar a adesão dos respectivos agentes públicos. Artigo 10º. Durante o período de suspensão das aulas presenciais na rede estadual de ensino, em decorrência da pandemia da Covid-19, deverão ser adotadas as providências necessárias para assegurar a disponibilização dos conteúdos educacionais aos alunos para a continuidade dos estudos. Parágrafo único. Para as finalidades previstas no caput deste artigo, poderão ser disponibilizados recursos tecnológicos de forma gratuita aos alunos da rede estadual de ensino, segundo critérios e condições a serem disciplinados pelo Poder Executivo. Capítulo 3 da Saúde e ações de prevenção e combate à Covid-19. Artigo 11. Em caso de necessidade devidamente justificada, o Estado poderá requisitar a utilização de leitos hospitalares da rede privada de saúde em todo o Estado para suprir a necessidade de internações. Parágrafo único. Aos proprietários dos leitos requisitados e utilizados será garantida indenização pelo poder público conforme critérios e parâmetros dispostos em decreto do Poder Executivo. Artigo 12. Será permitido o atendimento médico através da telemedicina na rede pública estadual. Enquanto durar a situação de calamidade pública referida no caput do artigo 1º desta lei, nos modos admitidos e regulamentados em normas próprias atinentes à matéria. Parágrafo primeiro. Considera-se telemedicina, para os fins desta lei, a utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde, abrangendo, inciso 1, L, orientação. Orientação e encaminhamento de pacientes à distância. Inciso 2. Telemonitoramento. Monitoramento de parâmetros de saúde ou doença à distância. Inciso 3. Teleconsulta. Consulta médica remota mediada por tecnologias com médico e paciente localizados em diferentes espaços geográficos. Inciso 4. Teleinterconsulta. Troca de informações e opiniões entre médicos para auxílio diagnóstico ou terapêutico. Inciso 5. Teletriagem no ato realizado por um médico com avaliação dos sintomas à distância para definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistência que necessita ou a um especialista. Inciso 6. Tele diagnóstico, emissão de laudo ou parecer de exames por meio de gráficos, imagens e dados enviados pela internet, que deve ser realizado por médico com registro de qualificação de especialista RQE na área relacionada ao procedimento. Parágrafo 2º. Em qualquer das modalidades de telemedicina previstas neste artigo, deverá ser mantida a confidencialidade sem qualquer risco de vazamento das informações trocadas entre médico e paciente. Artigo 13. Observadas as normas aplicáveis à matéria, será permitido atendimento remoto ao profissional farmacêutico nas farmácias e drogarias do Estado de São Paulo, através de plataformas aplicativos de mensagem de texto, voz ou imagem, desde que o profissional estende seu local de trabalho, enquanto perdurar o estado de calamidade pública referido no capítulo do artigo 1º desta lei, abrangendo, inciso 1, acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, inciso 2, ações de rastreamento, educação e saúde, inciso 3, atendimento e aconselhamento para problemas de saúde autolimitados, inciso 4, revisão da farmacoterapia e conciliação de medicamentos. Artigo 14. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública referido no capítulo do artigo 1º desta lei, deverá ser disponibilizado canal de atendimento por meio telefônico ou digital, para que a população possa obter informações sobre o novo coronavírus COVID-19, especialmente sobre os cuidados que deve adotar para o conter o contágio, bem como para que as pessoas com sintomas da doença possam noticiar ao governo do estado. Paráfro único. Caberá ao poder executivo disciplinar a forma como se darão os atendimentos a que se refere o caput deste artigo, devendo o canal ser amplamente divulgado para a população. Artigo 15. Nos meios de transporte coletivo de passageiros, no âmbito do estado de São Paulo, fica determinado o uso de máscaras de proteção facial ou usuários, condutores, cobradores e demais colaboradores, com ampla divulgação pelos canais de comunicação habitualmente utilizados. Parágrafo único. Caberá às instituições responsáveis pela prestação dos serviços a que alude o caput deste artigo, no âmbito de suas atribuições, adotar as medidas necessárias para impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção facial. Artigo 16. Havendo necessidade defidamente justificada e mediante requisição do estado, poderão ser hospedados em hotéis ou espaços similares de alojamento. Inciso 1. Profissionais de saúde da rede pública do estado, atuantes no combate à pandemia da covid-19. Inciso 2. Profissionais de assistência social da rede pública do estado, atuantes no combate à calamidade pública gerada pela pandemia da covid-19. Inciso 3. Pessoas que vivem em instituições de longa permanência e sem estrutura para organização de isolamento social. Inciso 4. Pessoas em situação de rua. Inciso 5. Mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos, nos termos do parágrafo único do artigo 23 desta lei. Parágrafo 1. Primeiro, a providência prevista no capítulo deste artigo é considerada medida profilática emergencial para a preservação da integridade física e da saúde das pessoas referidas neste artigo, bem como de seus familiares. Parágrafo 2. Segundo, aos proprietários dos hotéis ou espaços similares de alojamento requisitados pelo estado que hospedar as pessoas referidas neste artigo, será garantida pelo poder público indenização pelos custos da hospedagem conforme critérios e parâmetros dispostos em decreto do poder executivo. Artigo 17, a administração direta e indireta do estado, os hospitais públicos e demais serviços públicos de saúde ficam autorizados a receber doações de equipamentos de proteção individual EPIS, respiradores artificiais, cápsulas de ventilação não invasiva, testes para detecção do novo coronavírus, produtos de higiene e limpeza, bem como outros materiais necessários à prevenção e tratamento da COVID-19. Parágrafo único, na hipótese de os bens e materiais doados excederem as necessidades do donatário, deverão ser encaminhados ao Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19 para redistribuição aos órgãos diretamente envolvidos no combate à pandemia. Artigo 18, observadas normas aplicáveis à matéria, nas unidades de saúde da rede pública dedicadas ao atendimento de pacientes com COVID-19, inclusive nos denominados hospitais de campanha, será assegurado, tanto quanto possível, a realização de visita familiar, nem como de atendimento espiritual realizado por capilães de quaisquer ordens religiosas, adotando-se as medidas preventivas necessárias para que as visitas sejam realizadas. Parágrafo único, no caso de impossibilidade de visita familiar ou atendimento espiritual presenciais, poderão ser disponibilizados recursos tecnológicos para sua realização quando solicitado pelo paciente. Capítulo 4, dos incentivos fiscais. Artigo 19, fica autorizada a concessão de incentivos fiscais para empresas que importam e produzem equipamentos de proteção individual, EPIs, hospitalares, respiradores ou ventiladores pulmonares, de testes para COVID-19 e outros materiais e dispositivos médicos essenciais para o combate à COVID-19, na forma regulamentada pelo Poder Executivo, podendo retroagir seus efeitos à data da publicação do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, de reconhecimento de calamidade pública. Parágrafo primeiro, os incentivos fiscais de que trata este artigo poderão ser conferidos às empresas que mantiverem todos os funcionários que possuíam, em 21 de março de 2020, pelo menos até 31 de dezembro de 2020, garantindo-lhes a integralidade dos salários. Parágrafo segundo, o Poder Executivo poderá, em conjunto com as prefeituras municipais do Estado de São Paulo, efetuar convênios e parcerias com pequenas empresas, empresas individuais, cooperativas, igrejas e demais associações, para a confecção de máscaras faciais caseiras, para distribuição gratuita à população, na prevenção e combate da pandemia da COVID-19. No artigo 20, as empresas que tiveram suas atividades de produção e ou comercialização interrompidas ou alteradas em decorrência da pandemia da COVID-19, poderão obter os seguintes benefícios tributários. Inciso 1, suspensão temporária dos procedimentos de cobrança de dívidas tributárias. Inciso 2, parcelamento do pagamento de débito consolidado no período em que perdurar o Estado de calamidade pública. Parágrafo 1, os benefícios tributários de que trata este artigo poderão ser conferidos às empresas que mantiverem todos os funcionários que possuíam em 21 de março de 2020, pelo menos até 31 de dezembro de 2020, garantindo-lhes a integralidade dos salários. Parágrafo 2, A implementação e a operacionalização dos benefícios tributários de que trata este artigo deverão ser regulamentadas por decreto do Poder Executivo. Artigo 21, fica suspensa enquanto perdurar o Estado de calamidade pública referido no caput do artigo 1º desta lei, a inclusão de nome de pessoa física ou jurídica no cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais, CADIN estadual, por dívidas não adimplidas a partir da publicação do decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020. Capítulo 5, Dá atenção às vítimas de violência doméstica e demais medidas mitigadoras dos efeitos sociais e econômicos. Artigo 22, Para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher nas situações emergenciais compreendidas no período a que se refere o caput do artigo 1º desta lei, o Estado de São Paulo deverá adotar um conjunto articulado de ações, atuando em colaboração com os municípios e com iniciativas não governamentais. Artigo 23, Enquanto perdurar o estado de calamidade pública que se refere o caput do artigo 1º desta lei, fica autorizada a concessão de auxílio emergencial às mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive transexuais, em valor mensal de no mínimo R$ 300, cabendo ao Poder Executivo, em decreto disciplinar sua concessão, observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1, o auxílio poderá ser pago antes da concessão de medida protetiva prevista na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Inciso 2, A vítima deverá registrar a ocorrência através de boletim de ocorrência presencial ou virtual, ou ser beneficiária de alguma medida protetiva. Inciso 3, o auxílio será concedido sem prejuízo do direito de regresso dos valores despendidos pelo Estado contra o agressor. Inciso 4, o auxílio será concedido à mulher que comprovar insuficiência financeira vedada unicamente sua acumulação com outros benefícios sociais eventualmente percebidos em razão da pandemia da COVID-19. Parágrafo único. Alternativamente, a concessão do auxílio emergencial previsto no caput deste artigo, fica autorizada a hospedagem de mulheres vítimas de violência doméstica, bem como de seus filhos em hotéis ou espaços similares de alojamento, mediante requisição do Estado nos termos do artigo 16 desta lei e observadas as mesmas diretrizes contidas nos incisos 1 ao 4 deste artigo. Artigo 24. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública a que se refere o caput do artigo 1º desta lei, o Poder Executivo promoverá ampla divulgação dos canais de denúncia de violência doméstica no Estado de São Paulo, nos meios de comunicação oficiais. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, os canais oficiais para denúncia de violência doméstica serão inciso 1, número 190, polícia militar, inciso 2, sítio eletrônico da Delegacia Eletrônica de Defesa da Mulher da Polícia Civil, DDM, inciso 3, canais da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, inciso 4, diz que 180, governo federal. Parágrafo 2º. Além da divulgação prevista no caput deste artigo, poderão ser enviadas mensagens eletrônicas às mulheres cadastradas nos bancos de dados das secretarias estaduais, com informações sobre os canais de denúncia de violência doméstica. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo, aplica-se também aos canais de denúncia de violência contra crianças e adolescentes. Artigo 25. Fica o Poder Executivo autorizado a criar, em caráter emergencial, programa assistencial para distribuição de cestas básicas e itens de higiene pessoal à população carente e em situação de vulnerabilidade social no âmbito de todo o Estado de São Paulo, enquanto perdurar o estado de calamidade pública referida no caput do artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O programa referido no caput deste artigo, poderá utilizar a base de dados e os critérios de outros programas já existentes no governo do Estado, como forma de selecionar as famílias a serem contempladas na distribuição. Artigo 26. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública que se refere ao caput do artigo 1º desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências necessárias para que as unidades do restaurante popular, no âmbito do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, forneçam gratuitamente refeições para as pessoas em situação de rua, segundo critérios a serem estabelecidos em regulamentação própria. Artigo 27. Fica o Poder Executivo autorizado a promover ações emergenciais de apoio ao setor cultural, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, a que se refere o caput do artigo 1º desta lei, por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisições de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como por meio da realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais ou outras plataformas digitais. Parágrafo 1º. Fica também autorizada a concessão de auxílio emergencial destinado aos trabalhadores do setor cultural que tenham perdido sua renda em razão da pandemia da Covid-19, bem como a concessão de subsídio para manutenção de até 2 mil espaços artísticos e culturais na capital, Grande São Paulo, e no interior do Estado. Parágrafo 2º. As ações previstas neste artigo e suas condições de implementação serão regulamentadas pelo Poder Executivo. Artigo 28. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública que se refere ao caput do artigo 1º desta lei, poderão ser criadas e disponibilizadas linhas de crédito e de microcrédito emergenciais por meio do Fundo de Expansão da Agropecuária da Pesco, a FEAP, destinadas aos agricultores familiares, pequenos produtores, pescadores artesanais, assentados, populações indígenas e quilombolas, suas cooperativas e associações com o objetivo de incentivar a recuperação e elevação da sua capacidade de produção de alimentos. Capítulo 6. Das relações de consumo e do combate à disseminação de notícias falsas. Artigo 29. Os supermercados, hipermercados, mercearias, padarias, peixarias, açougues, lojas de conveniência e outros estabelecimentos que exercem atividades consideradas essenciais ou que não estejam impedidos de funcionar, em razão da pandemia da Covid-19, deverão estabelecer horários ou outras condições especiais para o atendimento de consumidores maiores de 60 anos. Parágrafo 2º. É obrigatória, independentemente da faixa etária, a utilização de máscaras de proteção para o ingresso e permanência de consumidores, funcionários, fornecedores ou quaisquer outras pessoas nos estabelecimentos de que tratam o caput deste artigo, assim como para os entregadores de serviço delivery. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo deverão conferir publicidade notória de fácil visualização e compreensão às regras estabelecidas neste artigo. Artigo 30. São consideradas essenciais e indispensáveis ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 as atividades de fornecimento de água, energia elétrica, gás e tratamento de esgoto. Parágrafo único. Fica o poder executivo autorizado a adotar providências junto às concessionárias de serviços públicos responsáveis pelo fornecimento de água, energia elétrica, gás e tratamento de esgoto para impedir a suspensão do fornecimento desses serviços essenciais o inadimplemento do consumidor enquanto perdurar o estado de calamidade pública referido no caput do artigo 1º desta lei. Artigo 31. A Fundação Procon São Paulo fica autorizada a realizar atendimentos especiais para os casos de conflito entre alunos da rede privada de ensino de todos os níveis e as respectivas instituições de ensino de modo a intermediar as possíveis soluções para as questões relacionadas ao inadimplemento de mensalidade e a rematrícula dos alunos enquanto perdurar o estado de calamidade pública referida no caput do artigo 1º desta lei. Artigo 32. A infração às disposições consumiristas acarretará ao responsável as sanções previstas no artigo 56 da lei federal número 8.078 de 11 de setembro de 1990 Código de Defesa do Consumidor aplicáveis na forma de seus artigos 57 a 60 da referida lei. Artigo 33. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública referida no caput do artigo 1º desta lei fica estabelecida a multa de 20 a 200 unidades fiscais do estado de São Paulo, o FESPs para quem divulgar por qualquer meio informação ou notícia que sabe ser falsa sobre a Covid-19. Parágrafo 1º Os valores arrecadados serão revertidos integralmente para ações de saúde especialmente para a prevenção e enfrentamento às epidemias, endemias e pandemias no estado de São Paulo. Parágrafo 2º O Poder Executivo definirá em regulamento o órgão responsável pela fiscalização e aplicação da sanção prevista neste artigo nem como demais normas complementares para a sua execução. Capítulo 7 Da garantia à objeção de consciência religiosa Artigo 34. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública a que se refere o caput do artigo 1º desta lei Os alunos matriculados nas instituições públicas de ensino em todos os níveis fica assegurado no exercício do direito constitucional de liberdade religiosa a objeção de crença e consciência com o asseguramento de prestações alternativas nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal e do artigo 7º A da lei número 9.394 de 20 de dezembro de 1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação inserido pela lei número 13.796 de 3 de janeiro de 2019 Parágrafo único As disposições contidas no caput deste artigo se estende às escolas em instituições privadas Enquanto perdurar o estado de calamidade pública a que se refere o caput do artigo 1º desta lei aos servidores públicos empregados públicos agentes públicos e agentes políticos da administração direta e indireta do estado fica assegurado no exercício do direito constitucional de liberdade religiosa a objeção de crença e consciência com asseguramento de prestações alternativas nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal Capítulo 8 das medidas de redução de despesas nos órgãos públicos Artigo 36 Fica previamente autorizado por esta lei ante a celeridade necessária para a tomada de providências inerentes ao estado de calamidade pública a que se refere o caput do artigo 1º desta lei que os poderes executivos e justiciário o Ministério Público o Tribunal de Contas a Defensoria Pública assim como os órgãos e entidades da administração indireta nos respectivos âmbitos de competência adotem medidas voltadas inciso 1 a prevenção, contenção e combate ao novo coronavírus COVID-19 inciso 2 a redução de custos operacionais e administrativos parágrafo único as medidas previstas no inciso 2 poderão ser implantadas especialmente por meio da redução da remuneração ou dos subsídios percebidos por servidores ocupantes de cargos exclusivamente em comissão desde que não contrarie disposições constitucionais e legais aplicáveis à matéria Capítulo 9 Disposições Finais Artigo 37 O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 10.765 de 19 de fevereiro de 2001 passa a vigorar com a seguinte redação parágrafo 1º o IPRS será elaborado a partir de dados fornecidos pelos municípios e considerará indicadores de resultados esforços e participação social especialmente nas áreas de saúde vigilância epidemiológica educação renda finanças públicas desenvolvimento urbano combate a exploração sexual da criança e do adolescente gravidez precoce das adolescentes e trabalho infanto-juvenil artigo 38 as despesas decorrente da aplicação desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário artigo 39 a suspensão da aplicação de normas em decorrência desta lei não implica sua revogação ou alteração artigo 40 caberá ao poder executivo a expedição de normas regulamentares para definição do detalhamento técnico e para a execução da presente lei artigo 41 esta lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto número 64 mil 879 de 20 de março de 2020 conclusão em conclusão o projeto deve ser aprovado por inexistirem impedimentos de ordem constitucional legal ou jurídica orçamentária e por sua inegável relevância no atendimento ao interesse público diante do exposto somos favoráveis a aprovação do projeto de lei número 350 de 2020 na forma do substitutivo ora apresentado e contrários às emendas número 1 a 279 sala das comissões em 15 de junho de 2020 relatou deputado daniel soares parabéns pela contribuição é o que